E aí galera, iniciando a pescaria aqui no pesqueiro Skitish, faz mais ou menos aí meia horinha que a gente chegou, montou a ceva, já bati um no EVA, tô engatado, e o meninão também tá engatado. E aí Vi, bastante tempo sem pescar? Olha uns dois, três e meio já né Vi, uns quatro já, demos uma forguinha pra ele hoje moçada, dá uma brincada com nós aqui, já bati um no EVA, um peixinho bonitinho até, né de ovinha do Skitish já, galera, vou falar pra vocês hein, o peixe tá moendo, moendo, moendo lindo na ceva hein, olha lá, olha o padrãozinho, Primeiro peixinho no EVA, e o Vinicius tá engatado também, olha, placa já hein, você tá doido, você passa a passar por mim por favor? Ó, se fosse combinado eu não tinha se encontrado, ó. Oi gente! Meus amigos aí ó, tem o canal dele, como que é o nome do canal de vocês? Nossa, é o Japas do Pesquipag. É, o Japas do Pesquipag. Cadê? Só porque ela chegou com o Passaguá, o meu foi longe agora galera. Se combinar não dava certo, se combinar se não dava café também. Olha lá ó, o velho tá engatado lá também. Não combinamos de se encontrar, eles são do Paraná galera. O rodar do Paraná até aqui no Skitish, e vamos fazer uma pesquinha de meio período também com nós aqui ó. Estamos pro lado de cá ó, perto do Bambuzal aqui ó. Foi Vinicius, é bom aí? Eita! Aí, ó já, padrãozinho bonito. Aí galera, então a placa aí, primeiro peixe na pescaria já, no EVA. O Vinicius tá no palminho com a raçãozinha Big Tamba de sebo. Eu já fui direto no EVA, bora mandar esse aqui pra vida. E daí já mostrar o do Vinicius pra vocês lá. Fechou? Vamos lá. Rapaz, morreu com o nó, hein? Galera ó, vamos lá, meu parceiro Henrique, primeira vez, fala Henrique. Aí ó, representando o pessoal do Big Tamba aqui ó, ó. Que bichinho bacana, hein? É um parceiro galera, que a gente conhecia pela internet né, agora conhece pessoalmente. Não combinamos, nos encontramos aqui no estacionamento do pesqueiro, fazer meio período junto aqui. Eles são do Paraná na verdade. Se marcasse não dava certo, hein rapaz do céu. Olha aí, peixe lindo né, muco perfeito, boca zerada, características do pesqueiro. Canal seu como que é? Japas do Pespais, segue lá galera. Segue lá, dá aquela força, se inscreve lá. Bora mandar pra vida. Solta o bichinho. Que meu menino tá engatado lá também ó. Que toto, olha. Show Henrique. Ó. Foi pra vida rapaziada. Aproveita quando são meninos e começaram a pegar peixe. Não é pra começar, você sabe né. Vamos lá. Galera, pelo jeito aí ó, saiu o primeiro meu, segundo do Henrique e do Vinicius é o mesmo padrão galera. Só peixe top aí comendo na cebola. Peixe esquifixe aqui na cidade de Tarumã. Ó, meia horinha de pesca hein. Acabamos de chegar, foi o tempo de montar a cebola. Achar o sistema, o outro peixe tá comendo. Foi embora. É difícil hein cara. Vai filmar, para aqui. Vai parar. Fica vendo ó. Só que eu falei. Chama, chama, chama. Foi. Demorou porque é maior galera. Que o nosso. Aí galera ó. Tá explicado? Fala aí Vi. E a briga? Ah, demorou uns... Uns quarenta minutos. Hã? Menos, meia hora. Já tá aprendendo. Já tá virando pescador já hein. Deixa eu mostrar pra vocês galera. Olha aqui. Maior que os outros dois do céu antes. Menino abençoado hein. Mãozinha boa aí para já pegar. Nossa, tá pesado então. Qual que a ração que você colocou? De cebo, foi? Cebo. A raçãozinha a briga tava de cebo. Vamos descer ele aqui galera. Ai. Foi um pouquinho quietinho. Vamos soltar isso. Deixa eu virar ele. Vamos lá, vamos lá. Agora já tá. Aê. Descansa mais que o seu, viu? Foi mesmo lá ó. Ah meu Deus do céu, o tamanho que era. Dava uns vinte, não. Vamos pra uns dezessete aí. Bora. É galera, começamos aí na correria. Mas vamos lá. Tamo no pesqueiro então o Skifish. Na cidade de Tarumã. Vim hoje aqui trazer meu menino. Lembrando que nós tamo aí na semana das crianças. E já vim trazer ele pra dar uma pescadinha. Fazer a tempo que ele não vinha comigo. Devido a escola né, ele estuda a tarde. Então fica um pouco complicado. Mas tá aí. Já pegou aí ó. Saiu três peixes. Maior que o seu foro dele. Felizão já. E também deu certo aí que a gente encontrou. Nossos parceiros lá do Paraná. Do canal. É. Japas. Do Pesca e Pag. Se encontramos por acaso galera. Na hora que eu cheguei eles chegaram juntos no estacionamento. São do Paraná. E veio fazer meio período de pesca com nós aqui também. No Skifish. Então. Se não for inscrito já aproveita. Se inscreve no meu canal. Se inscreve um deles também. E bora pra cima aí. Fazer uma pescaria top, top, top. Junto com meu filho aí. Tamo junto. Vamos lá pessoal. Mais um engatado. Galera. Eu vou falar pra vocês uma dica. Uma experiência pessoal. Essa vara aqui ó. Que nem eu falei pra vocês. É uma vara que sempre foi um sonho meu ter. A vara Infinity 66. Né. Da Lumis. Cara. Uma vara inteiriça. Todo mundo fala pra mim que dá diferença numa pescaria com uma vara inteiriça. Galera. Primeira vez. Primeira pescaria. É outra coisa. Totalmente diferente galera. A. A. No trabalhar do peixe. Você sente melhor. Sabe. Trabalhar da linha. Tudo. Então. Se você tem uma vontade de ter uma vara inteiriça. Tá com medo. Às vezes. De não acostumar. Se você tem um carro. Pra transportar. É tranquilo. Você coloca de travessado. Pode pegar sem medo. Galera. Lembrando. Que você encontra lá né. Essa daqui chegou um lote bom lá. De Infinity. De. Da Lumis né. Infinity. XSense. É. Aquela invocada. Intense. Crank. Várias lá. Várias lá. Da Lumis. Na loja. Xplor. Então. Só dar um toque. Pessoal. Lembrando. Que o site. Tá aqui ó. Vai tá lá na descrição. Na verdade. Do vídeo. O site da loja. É só você pegar lá galera. Clicar em cima. Já direciona você direto. Para a página da loja. Beleza. Deixa eu encostar aqui. Já mostra pra vocês. Galera. Vou soltar esse aqui. No barranco mesmo. Porque tem bastante peixe na ceva. Beleza. Ele só acerto. Um maior ainda. Para poder mostrar para vocês. Ó. Tá no manhãozinho. Ó lá. Ó. É um padrãozinho top. Pessoal ó. Filmar o peixe da Dani. O esposo dela tava querendo sabotar ali. Ruim de Passaguá. Mostra no céu. Pensa no homem ruim de Passaguá. Ela tava nervosa ali. Fala aí Dani. Esse que é o trabalho. Olha. Já tava demorando para ver o peixe. E ali na hora de passar no Passaguá foi difícil também. Fala pra mim. O que que você tá achando? Primeira vez do pesqueiro esquifixe. Gente eu tô gostando bastante. O peixe aqui sobe muito na ceva. E olha o tamanho do peixe. Já é uma média bem boa. E a ração né gente. Ó. Essa daqui que eu usei ó. De bacon. Que tof galera. Muito legal. Obrigada. Que isso. Tamo junto. Fechamos uma ração com eles aí. Que bate bastante na oleosa. Top demais. E gente. Eu não tava pegando nada. Eu usei a ração ó. Já peguei. Show. Bora lá. Quer gravar soltura? Grava soltura aí também. Boa. Eles tão gravando pro canal dele galera. Também eu tô até atrapalhando aqui na verdade. Mas vamos lá ó. Acompanhando eles. Canal Japas do Pesca e Pag. Japas do Pesca e Pag. Opa. Ai meu Deus. É. Show top. Parabéns. Foi pra vida. Foi. 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 Tchau, tchau. 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 Aí eu falei pro meu pai que parecia que ele já tinha pegado os peixes, tinha corrido, mas estourou. Ah, teve uma vez que a gente pegou um peixe aqui que bateu, correu, correu, correu e estourou, né? Estourou. Aí ele lembrou. Foi lá do outro lado e veio aqui e estourou. Você é louco, olha galera, que peixe lindo, que placa. Que pescarinha é essa pra comemorar o dia das crianças mesmo, hein? Ó, top, top, top. Pode soltar? Pode soltar? Pode soltar. Foi pra vida, Vinicinho? Chama. Galera, ó, engatado de novo. Mas hoje eu falei pro meu pai, hoje é seu dia, meu garoto. Pega o que você quiser de peixe. Mas eu não sou bobo nem nada, eu vou mudar, eu tava no manhãozinho, cara, mas não bateu mais, galera. Ó, vou copiar o mesmo sistema que ele tá usando. Boiadinho, 3 EVA, vai dar, ó, 3 dedos, tá? Ó, 3, 3, 3 dedos. Aí nós tá usando as duas rações aqui, galera, ó. Tá até com a tampa aberta, ó. Ó. Tanto a de sebo quanto a de alho. Lembrando que você encontra ela aqui no pesqueiro pra vender, também na loja Explore Fish. Beleza? Ó, o sisteminha simples, galera, ó. Não tem segredo. 3 EVA. A raçãozinha. Nosso parceiro japonês lá, os japa, também tão usando esse sistema. Não vou jogar, esperar tirar o dele, depois eu jogo. Porque nesse sistema aqui, é cair e tá batendo já, moçada. Fechou? Galera, vem se eu posso, hein? Ele viu ali e falou, ah, parece que é pequeno, posso soltar isso no barranco pra nós ir atrás dos maiores. Falei, então tá bom, então, né? Vamos lá. Vamos embora, ué. Que topo, ó. O sistema do boiadinho, galera. Soltar ele. Não pode alicate, não. Aí, ó, soltinho, moçada, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Esse é um padrãozinho menor do que tá saindo hoje. Mas tá bom, né? Vamos andar pra vida. Fui embora. Ó o dono da arte ali, ó. Chama? Chama. Bora, tá demais, vamos lá. Olha, o nosso parceiro japonês são nativa lá, ó. Eu não vou gravar tudo, porque depois vocês têm que conferir no canal deles lá. Eles estão gravando também. Fechou? Bora lá. E aí, ó. É, galera, tá mais ou menos assim a pegada no esquifiche hoje, hein? Quase numa bateria para o pau aí já. Já estamos no fimzinho da tarde. Mudei o sistema, copiei o meninão aí. E mais um peixinho engatado na ponta da linha. Bora lá. Galera, entrou aqui um menorzinho. Eu vou soltar ele no barranco também. E ver se a gente consegue, porque deve ter mais uns 15 minutinhos de pesca aí, no máximo 20. E se eu for mais ou menos, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se a foto aqui dentro. Aí, ó. Soltinho. Deixa eu empurrar ele com o cabo da vara. Bora, filho. Vamos lá. Vamos ver se dá tempo de acertar mais um pra vocês. Olha a tropa do mal chegando ali já, ó. Isso aí, galera, quando vai chegando a hora de ir embora, ele sempre chega e daqui a pouco vai fazer barulho, ó. Se liga na tropa do mal. E também já estamos praticamente aí no último peixe. Quem que tá com o último peixe engatado, adivinha? Duvido de adivinhar. Ô, rapaz. Ô. Mas tá bom. Hoje o dinheiro é pra você pegar mesmo. Falei pra você. Bastante tempo pra você pescar, aproveita, filho. Pega navegado mesmo. Sisteminha, galera. Que eu já mostrei pra vocês. Boiadinho, 3 EVA na linha. Essa daqui é a raçãozinha de alho. Fechou? Deixa eu encostar aqui. Mas eu mostro pra vocês. E vamos que vamos. Chama. Chama. Galera, então esse aí é o último peixe aí da pescaria. Ajudando ele a segurar nesse sistema aqui pra segurar ainda é difícil pra ele. Que tem que ter bastante força. Mas hoje, ó. Feliz dia das crianças já, né? Como diz. Já a semana da criança. Fez bonito. Pegou bastante peixe. Hoje foi o dia dele aí. Top, top, top. O que jogar, pegava, hein, moçada. Bora mandar pra vida. Vamos lá. Show. Pode ir mais. Vai de frente. Tá passando. Vai, vai. Vai. É isso aí, ó. Show, show, show. Galera, então finalizando mais um vídeo aqui no canal Big Tamba. Hoje em parceria com meus amigos lá de? De Apucarana. Apucarana do Paraná. Japa do Pesquipag. Japa do Pesquipag. Ó, já se inscreve, né? Aproveita lá. Esse comissário faz pouco tempo pra que você tá no canal, né? Dá uma força. A gente tá passando fome lá em casa, né? Me fortalece lá. Hoje eu pescaria foi uma pesca bem rápida. Foi menos de meio período. Mas eles viram o potencial que o pesqueiro do Skifit tem. E hoje o foco principal era quem? Esse aqui, ó. Vim pra isso mesmo, pra ele ser o ator principal. E foi, graças a Deus. Pegou bastante peixe, mas agradecer meus amigos aqui, ó. Deus abençoe. Obrigado. Um bom retorno pra vocês. Obrigado. E voltando aí, dá um toque. Nós gravamos de novo junto aqui. Valeu, rapaziada. Fechou? Fiz que ficha. Tamo junto. É nóis, moçada. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL